Fala galera, bom dia. Chegamos aqui próximo à Ilha Bela. Estamos no meio do caminho e hoje eu vou mostrar um pouco para vocês do navio. Agora vocês não estão me enxergando, mas vocês vão me ver agora. Não se assustem. Uau! Essa é a cabine onde eu estou. Bom, e logo que a gente entra no quarto, a gente se depara com a cama. Eu e a minha mãe, a gente resolveu não mexer muito na cama e dormir até próximo mesmo para não mudar de quarto. A gente gostou bastante do ambiente. Tem essa parte de couro que fica bem próximo à cama, que é onde você pode colocar a mala ou alguma coisa que possa sujar a cama. Logo à frente você tem a televisão que é super interativa. Você consegue utilizar para pedir jantar ou almoço. Logo na primeira gaveta você vai ver que tem um secador, onde eles pedem para não levar o secador. É um secador mais de viagem mesmo, só para você tirar a umidade dos fios. Bom, eles pedem para não levar o secador e enxapim. Essa tomada é a tomada universal, desde americano, europeu ou brasileira. tem só 220V e 110V. Eu recomendo levar 220V. Logo à frente tem o frigobar, que é dentro dessa gavetona, onde tudo apaga parte. E aí também tem para utilizar duas toalhas azuis para você usar na área da piscina ou levar para tomar um banho de mar, se enxugar. Eles não cobram para lavar. Outros pertences eles cobram. Tem o cofre, caso você queira guardar seu dinheiro. Tem o diário de bordo. Tem tudo explicadinho, direitinho, para você não levar nada para esse cruzeiro a mais. Os cabides são grudados para você colocar seus vestidos, suas roupas e arrasar todas as noites. E todas as portas, elas têm esse prendedor para você não ocorrer acidente, caso o navio balance muito. Tem os coletes salva-vidas, para você fazer aquele treinamento, algum acidente, que algum acidente aconteça. O banheiro é todo perfeito, tem tudo. Eles trocam sempre as toalhas, não precisa levar de casa. Tem tudo, todos os pertences para você utilizar o banheiro com toda a segurança. E aí dentro também tem aquele porta-xampu. Então só precisa lavar o sabonete, caso você queira, lógico. Não tem sabonete, só tem sabonete para lavar as mãos. E o chuveiro tem controle de temperatura. Bom, e é muito importante você saber o horário que usa o navio Zarpa e o horário que você pode entrar no navio, para você não perder nada e descobrir tudo muito certinho antes de entrar. Não esqueça de levar os cadeados e suas malas de viagem. tanto de mão quanto de despacho. Bom, e é lógico que eu não pude deixar de registrar esse pôr do sol a 6 horas no horário que o navio sai do porto e também a buzina. Gente, é muito emocionante. Para vocês também que não entendem nada desse colete salva-vidas, eles vão ensinar você a colocar. É um projeto obrigatório. Eles não liberam você para consumir dentro do navio, caso você não tenha feito esse teste. É muito bacana, é muito rápido. Bom, e na primeira noite a gente foi utilizar o nosso restaurante que estava designado no nosso cartão, no cartão de embarque, que era o do Orleans, e a gente conseguia jantar todas as noites lá. E quando a gente perdeu o horário, a gente ia jantar em um local onde todo mundo jantava junto. Mas é muito importante você ir no seu restaurante e é muito, muito, muito gostoso. Confira também aí agora o show que a gente via todas as noites depois de jantar. E aí E aí E aí E aí Bom, e atrás do seu cartão de embarque, onde você vai poder consumir tudo, vai estar descrito se você está na primeira ou na segunda chamada para assistir o show. Lógico que se você jantar na primeira chamada e começa às sete horas, o seu show começa às dez da noite. E assim vai dependendo do seu cartão de embarque. Então presta muita atenção para você não perder o seu show e também o seu jantar. E é isso. Eu fico por aqui. Aguardo você nos próximos vídeos. E vou tirar todas as dúvidas e comenta aí, curta o vídeo. Até mais.